Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele e no vídeo de hoje vamos estar trazendo alguns anúncios do OLX de caminhonetes T10 a partir de R$19.000. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Só lembrando que os anúncios que eu trago aqui não são de responsabilidade do canal, são anúncios do OLX, ok? Eu não tenho nenhum tipo de contato com os vendedores. Fique até o final do vídeo para ver como que entra em contato com o vendedor, tá? Lá eu explico certinho como que entra em contato com o vendedor. Deixe nos comentários, bom dia, boa tarde, boa noite, da cidade vocês estão falando, que tipo de caminhonetes e carro vocês querem que eu esteja trazendo. Deixe nos comentários, ok pessoal? E que Deus abençoe a todos vocês e bora para o vídeo! Em primeiro lugar temos uma D10 localizada no Rio Grande do Sul, Porto Alegre região, no valor de R$19.900. Podemos observar que ela é uma caminhonete, né? Que está com carroceria de madeira e está na cor branca. Em questão de lataria e pintura, como podemos observar, está em muito bom estado, né? Não vemos ferrugem, está aqui pelo menos na lataria e pintura. Podemos observar que está bem conservada, até acho que foi pintada há pouco tempo, pois está muito bem conservada. A carroceria, como podemos observar, ela está com uma boa estrutura, não mostra a parte do assoalho, tá? Só mostra a estrutura dela, aparenta estar com uma boa estrutura. Vai precisar de uma mão de tinta, tá? Os pneus aparentam estar meia-vida pela foto que temos aqui. E temos aqui também a foto do motor, para vocês poderem dar uma olhada, né? E não mostra nas fotos a parte interna, ok? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma D10, no valor de R$19.900, o dono não aceita a troca. É do ano de 1979, longa, com motor Perkins 4 cilindros, modelo 4.236. O valor dela está no valor de R$19.000, e é do ano de 1979, com direção mecânica, com câmbio manual, duas portas, está na cor branca, e está no valor de R$19.900. Em segundo lugar, temos uma D10, localizada no Rio Grande do Sul, Sapiranga e região, no valor de R$20.000, podemos observar que ela está na cor cinza, com faixas pretas, né? Como podemos observar aqui. Ela é uma caminhonete estendida, como podemos observar aqui, com cabine estendida. Em questão de lata e pintura, vai ter detalhes sem feitos, tá? Podemos ver que aqui perto do lado passageiro tem um pouco de ferrugem, aqui perto das faixas. Tem também no capô, né? Como podemos observar, perto das lanternas. Vai ter detalhes sem feitos em questão de lata e pintura, né? Tem alguns pouquinhos de ferrugem também aqui na grade, perto das lanternas, como podemos observar. Vai ter detalhes sem feitos em questão de lata e pintura, né? Do lado do motorista também temos aqui perto das faixas ferrugem. Em questão de lata e pintura, vai ter que dar uma mão de tinta, vai ter que dar um reparo aí, né? Em questão de lata e pintura. Os pneus, como podemos observar, não tem muito bem como escrever, tá? Pois não mostra muito bem aqui nas fotos, se estão ou não estão em bom estado os pneus. Tem só uma foto aqui que aparenta estar bom o pneu, né? Mas não tem muitas fotos que mostrem o pneu. Como podemos observar, temos aqui também foto do motor, pra vocês darem uma olhadinha. E temos também aqui a parte interna, né? Mas está escura, mostra o painel volante, que aparenta estar ok, né? Mas está meio escura a foto, tá? Mas aparenta estar ok. E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma D10, localizada no Rio Grande do Sul, no valor de 20 mil reais. Caminhonete com excelente mecânica Percs, turbinada, com ar de direção, boa de estrutura, chassi e documentação. É só transferir. Está tudo certinho em documentação, né? E necessita de reparos na lataria. E é uma caminhonete do ano de 1981, com combustível a diesel. E está no valor de 20 mil reais. Em terceiro lugar, temos uma D10, do ano de 1977, localizada no Rio Grande do Sul, Cruz Alta e Lijui, e região, no valor de 21 mil e 500. Como podemos observar, ela está com carroceria de madeira, está na cor branca. Em questão de lataria e pintura, vai ter detalhes sem efeitos, tá? Podemos ver aqui no paralama, que está bem ferrujado, né? Vai pedir de reparos. Vemos também que precisa ter feito algum detalhe em relação a isso. Mas ela aparenta estar em bom estado, mas vai precisar ter alguns detalhes na lataria e pintura, tá? A carroceria, como podemos observar, ela é de madeira, está com uma boa estrutura, como vemos aqui, né? Vai pedir uma mão de tinta, não mostra a parte do assoalho, tá? Infelizmente, não mostra a parte do assoalho, se vocês puderem ver. A parte interna, como podemos ver, o painel, o volante, os forros de porta estão ok, os bancos também. A parte interna está bem conservada, tá? Está tudo ok, tudo certinho. E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma D10, do ano de 1977, no valor de R$ 21.500. O dono não aceita a troca. É uma caminhonete com motor Perkins, caixa seca, sem direção hidráulica, kit embreagem e baterias estão novos, tá? O dono não aceita a troca. É com combustível a diesel, duas portas, com câmbio manual, sem direção hidráulica, direção mecânica, né? E é do ano de 1977 e está no valor de R$ 21.500. Em quarto lugar, temos uma caminhonete D10, a diesel, localizada no Maranhão, São Luís e região, no valor de R$ 22.000. Podemos observar que ela está na cor bege. Ela está com carroceia de madeira, como observamos aqui, né? Em questão de lataria e pintura, como podemos observar, vai ter alguns detalhes sem feitos, tá? Podemos ver aqui perto da lanterna do lado do motorista, que tem um pouco de ferrugem, tá? Pelas fotos que temos aqui. Tem alguns detalhes sem feitos em questão de lataria e pintura. Aqui no lado do passageiro, né? Podemos ver que é o lugar que está mais, assim, precisando de detalhes sem feitos, tá? Podemos ver aqui no paralama, se está bem ferrujado, né? Perto do capô. Mas nada muito grave, né? Vai perder detalhes sem feitos. A carroceria, como podemos observar, está com uma boa estrutura, tá? Não... é... está com uma boa estrutura. Mostra aqui também o assoalho dela, tá? Que está faltando uma talbinha, mas está aqui mesmo na foto, que parte do pneu, né? É só arrumar ali, é pouco detalhe a ser feito, né? Podemos observar que vai perder uma mão de tinta. Os pneus, é... não tem muito bem como escrever, tá? Não mostra muito bem os pneus na foto. E... não mostra as fotos da parte interna, ok? E vamos para a descrição. Na descrição, diz que é uma caminhonete D10, é diesel. É... pra vender logo, apenas... o dono está comendo apenas R$ 22 mil, o carro está documentado, é a diesel. O recibo pronto para transferir, chassi alongado, e tem alguns detalhes, por isso o preço está mais baixo, né? E... e é um caminhão do ano... e é uma caminhonete do ano de 1980, e está no valor de R$ 22 mil, reais. Em quinto lugar, temos uma caminhonete D10, localizada no Paraná, Pien, e região, no valor de R$ 22 mil, reais. Podemos observar que ela está com carroceria de madeira, está na cor cinza, né? Como vemos aqui. Em questão de outra pintura, vai ter detalhes sem feitos, tá? Podemos ver que aqui do lado do passageiro, perto das lanternas, tem ferrugem. Tem ferrugens pela... alguns pontos do caminhão, né? Vemos aqui na carroceria que tem alguns detalhes sem feitos, tá? Perto da lanterna, perto do motorista também. Vai ter detalhes sem feitos em questão de lataria e pintura, tá? Mas nada muito grave, podemos observar que são poucos detalhes sem feitos. A carroceria, como podemos observar aqui em foto, não mostra muito bem, tá? Mostra só partes dela, assim, não mostra ela por inteiro, mas ela aparenta estar com uma boa estrutura, tá? Vai precisar de uma mão de tinta. Os pneus, olhando assim, foto, não tem muito bem como escrever, tá? Pois as fotos estão mais escuras. Não mostra o assoalho da carroceria também. A parte interna não mostra nas fotos, tá? Ok? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma caminhonete D10 a diesel, no valor de R$ 22 mil, do ano de 1981. Motor novo, caixa de cinco marchas, bols de pneus e de mecânica. Na lataria tem alguns detalhes sem feitos, né? Caminhonete para trabalho. É só pegar e andar e o dono só aceita a venda no dinheiro, né? E ela é uma caminhonete do ano de 1981 e está no valor de R$ 22 mil. Em sexto lugar, temos uma caminhonete D10 a diesel, localizada em Santa Catarina, São Francisco do Sul e região, no valor de R$ 26 mil. Podemos observar que ela está com um carroceria de madeira, está na cor branca. Em questão de lataria e pintura, como podemos observar aqui, ela está muito bem conservada, não vemos ferrugem, tá? Se precisar vai ser feito algum detalhe, mas está muito bem conservada. Acho até que foi feita a pintura há pouco tempo. Está muito bem conservada, né? A carroceria, como podemos observar, ela está em bom estado, está com uma boa estrutura. Vemos até que ela está trabalhando, né? No marco das fotos, tem madeira em cima dela, como podemos observar aqui. Está com uma boa estrutura, está trabalhando. Os pneus, como podemos observar aqui em foto, não mostram muito bem, tá? Porque as fotos estão mais escuras, mas a primeira foto aparenta os pneus estar bons. A parte interna, como podemos ver, o forro de porta, o painel, o volante, são ok, os bancos também, está bem conservada. Está tudo ok, tudo certinho com a parte interna, ok? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma S10 a diesel, no valor de R$ 26 mil, do ano de 1983, com motor Pertz, documentada e com placa Mercosul. Não é direção hidráulica, é direção mecânica, né? A caminhonete está trabalhando todos os dias e o dono troca por R$ 608,00, F4000 ou R$ 1113,00, em Toco e na carroceria, né? E é uma caminhonete do ano de 1983, com combustível a diesel, e está no valor de R$ 26 mil. Bom, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, fico muito feliz mesmo, de coração, com a ajuda de vocês, pois agradeço a vocês que o canal cresce a cada dia a mais. Gostaria de deixar um grande abraço para Cícero Rosa e Alexandre Vieira, comentaram nos comentários aqui, né? Muito obrigado, fico muito feliz que vocês estejam gostando dos vídeos, ok? Muito obrigado por estar interagindo no vídeo. Pessoal, só lembrando que os anúncios que eu trago aqui não são de responsabilidade do canal, são anúncios LX, ok? Deixem nos comentários que tipo de carros e caminhonetes vocês querem que eu esteja trazendo, ok? Só lembrando de assistir o vídeo até o final para ver como eu entrei em contato com o vendedor e que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Então, pessoal, eu vou estar mostrando aqui para vocês como entrar em contato com o dono do caminhão. Nós vamos vir aqui embaixo, entrar nas descrições do vídeo, aqui embaixo vai estar o link de como vocês acessarem o anúncio. Então, ali como nós podemos ver na imagem, no meio da imagem do caminhão está o número 3. Então, nós vamos vir aqui no link e apertar no número 3. Então, daí o link vai nos caminhar para o anúncio do LX. Aqui, como vocês podem ver, ele mostra a descrição, o ano, a categoria, a quilometragem, o combustível, da onde o caminhão está sendo vendido. Então, nós vamos pegar e entrar no chat. Vamos entrar no chat. A gente pode mandar aqui para o dono uma mensagem para entrar em contato. E se você ainda não está logado, aqui no caso, o meu já está logado no LX, né? Mas se você não está logado no LX, você vai entrar ou com o seu e-mail ou com o seu Facebook, vai fazer o cadastro e aí vai dar para vocês mandarem mensagens. Então, vamos lá. Vamos lá.